As primeiras cinco nomeações para o governo foram de Fernando Haddad para Fazenda, Rui Costa para Casa Civil, Flávio Dino para Justiça, José Lúcio para Defesa e Mauro Vieira para Relações Exteriores. Qual a avaliação que vocês fazem do quinteto escolhido para o núcleo principal do gabinete? Essas cinco indicações não apenas são as primeiras, como também compõem aquilo que se convenciona a considerar o núcleo dirigente do governo. Uma palavra, Valério Arcari. Bom, Bereno, eu creio que ainda é um pouco cedo para nós concluirmos se estes cinco ministros serão o núcleo central do governo. Não há nenhuma regra nesse sentido, né? Falta, ainda faltam muitas indicações. De qualquer forma, eu quero destacar destas a mais, digamos, surpreendente a dos embos. Tanto Haddad na Fazenda, como a presença de Rui Costa, Mauro no Itamaraty, que não é um formulador da estratégia de política internacional do governo. São outros quadros que vão trabalhar, provavelmente, com o Planalto mais próximos ao Lula. Já existiu no governo Lula esta, digamos, divisão de papéis, essa divisão de tarefas. Marco Aurélio Garcia esteve durante um período um papel muito importante, relembro, por exemplo. Mas creio que o José Múcio é a indicação que distorce e que surpreende. Porque José Múcio, ele sinaliza uma disposição de preservar o respeito à hierarquia de comando das forças armadas. Ou seja, significa que o governo Lula não segue o caminho de Petro na Colômbia. E observem, não é que para Petro era mais fácil. A Colômbia conheceu décadas de guerra civil. O Brasil não viveu essa situação. A Colômbia foi, durante mais de 30 anos, o país com o regime mais reacionário da América Latina. E, ainda assim, Petro, ao assumir, fez uma mudança geracional no alto comando das forças armadas. Passou, portanto, fez uma reforma através da substituição dos comandantes das forças armadas. Não é isso que indica a indicação do José Múcio, que já anunciou o compromisso com o critério mais reacionário possível, que era o respeito à antiguidade dos oficiais como caminho para a indicação dos comandantes militares. Muito bem. Por que isso tem importância? Porque nós viemos de um governo de extrema-direita, que era uma coalizão de quatro correntes da extrema-direita. Existia a corrente do centrão, fundamentalmente, a partir do segundo semestre de 2019. E existia a corrente ultraliberal do Paulo Guedes. E existia a corrente militar e existia a corrente neol-bolsonarista. O problema é que a confluência entre a corrente militar e a corrente bolsonarista foi muito grande. Existia uma natureza híbrida, porque a representação das forças armadas se dava no governo através de oficiais das forças armadas que tinham alinhamento político com o projeto neol-bolsonarista, que é um projeto de ruptura. Com o regime democrático eleitoral, eles são neofascistas. E, portanto, a indicação do Zé Múcio sinaliza um movimento de consertação pelo alto, que é um erro estratégico. E nós pagamos um preço muito alto pelo que foi feito entre 1984 e 1985 no Brasil. E, se isto ocorrer, pagaremos de novo um preço injustificável. Bolsonaro deve ser investigado, deve ser condenado e deve ser preso. E esse deve ser o destino do líder da corrente neofascista. E não pode haver direito de veto das forças armadas sobre o destino de Bolsonaro. Com a palavra, Júlio Ismanoel. Veja, acho que a primeira coisa é sobre as forças armadas e o José Múcio. O José Múcio é daqui, de Pernambuco, é da minha terra. E acho que tem um primeiro elemento o seguinte, o partido fardado sofreu uma derrota. Os militares não queriam, Lula presidente, queriam continuar com Bolsonaro na presidência para amplificar o processo de colonização do Estado burguês, que eles estavam operando com mais de 8 mil cargos. Deram cobertura para todo tipo de manobra ilegal, violando, cometendo 300 mil crimes eleitorais, fazendo toda depressão política que não cabia às forças armadas dentro de ideal, quase que weberiano republicano, e elas foram derrotadas. Não existe condição institucional para um golpe de Estado comandado pelas forças armadas. E os próprios mecanismos de pressão que eles usaram durante o processo eleitoral, como a ameaça de tutelar, fiscalizar o processo eleitoral, isso também perdeu o efeito. De tal sorte que o melhor momento para você tentar comprar algum nível de confronto, ainda que mínimo, dado a própria correlação de forças com as forças armadas, seria agora. Era fundamental montar o Ministério da Defesa, o Ministério Civil, não só o Ministério Comuncio Civil, cercado de militares, mas o Ministério Civil, que fosse um instrumento para fazer a política do governo das forças armadas, e não o instrumento das forças armadas para fazer pressão no governo. A escolha do José Múcio indica que o Ministério da Defesa vai ser um instrumento das forças armadas para fazer pressão no governo. E o governo Lula aceitou isso, num momento em que, tendencialmente, ele está mais forte para algum confronto mínimo, que é, o governo nem começou ainda, está naquela legitimidade, recém saída das urnas, e as forças armadas, nesse momento, passam por um processo que a principal arma que usaram nesse ano foi a ameaça do melhor processo institucional eleitoral. não deu certo. Então, assim, concordando e indo um pouco mais além do que o Valério colocou, eu acho que é um erro gravíssimo a linha de colocar o José Múcio. Eu não acho que, inclusive, eu assisti hoje a entrevista com o também trotista Reinaldo Azevedo, assim como o Valério, que são aí da Quarta Internacional, e o Reinaldo colocou que seria um mecanismo de pacificação e por aí vai. Pelo contrário, eu acho que essa sinalização de pouca força frente ao Partido Fardado, nesse momento, vai abrir brecha para, em situações futuras, quando a popularidade do governo estiver mais ou menos cambaleando ou questionada, fazer com que o Partido Fardado bote as asinhas para fora de maneira mais assintosa do que está nesse momento. Então, assim, o momento de comprar alguns enfrentamentos estáticos limitados, porque eu acho que com relação de forças não dá para fazer muito nesse momento, mas o momento de comprar alguns enfrentamentos seria agora. Você percebe? Então, é uma oportunidade perdida, e eu também tenho uma visão muito negativa sobre a data do Ministério da Economia, mas o meu tempo acabou, isso fica para um outro momento. Maria Carlotto, com a palavra. Então, eu concordo em linhas gerais com o Valério e com o Jones, eu queria acrescentar o seguinte, me surpreendeu um pouco, na verdade, eu não compreendi o timing da apresentação dos cinco ministros, né? Porque primeiro o Lula disse que ia esperar a diplomação, depois ele voltou atrás e falou, não, tem muita especulação, vou anunciar. Aí me anuncia no dia do jogo do Brasil, de manhã, né? Então, assim, também uma coisa meio esquisita, porque foi no mesmo dia do discurso do Bolsonaro, e acho que o Breno, ao dizer que é um núcleo duro do governo, eu concordo com o Valério que é cedo para concluir isso, mas o próprio Lula deu uma importância para esses ministros ao voltar atrás da própria palavra e anunciá-los antes, né? Então, ele gerou uma expectativa muito grande em torno desses cinco nomes, né? Como se eles sinalizassem já a orientação do governo, né? Porque para que antecipar esse anúncio? E eu preciso dizer que, assim, o fato de ser cinco homens, não ter nenhuma mulher, não é desprovido de simbolismo político. Foi uma campanha onde as mulheres, na sua maioria ampla, votaram no Lula. Se não fossem as mulheres, o Lula não seria presidente, né? E houve esse debate sobre a representatividade durante a campanha, tem toda essa questão, e ele vai, e nesse momento simbólico, apresenta aquela foto de sete homens e a sua igreja de mulher. Isso diz muito, percebe? Somado a esse, a nomeação do Múcio que o Valério e o Jones já apontaram, né? Que remonta para essa conciliação. O que eu quero dizer com tudo isso? Que ganhou um simbolismo que talvez nem tenha, e o simbolismo foi ruim, porque é um simbolismo que aponta para uma política do passado, né? Então, eu acho que não tinha necessidade de apresentar esses cinco nomes no timing que ele apresentou, né? E acho que sinalizou errado. Acho que sinalizou, não é errado, sinalizou, foi uma massa, errado, não seria, não é bem a palavra, acho que a sinalização é ruim. É ruim para a base, acho que é ruim para a estratégia e para a tática de governo que o Lula aponta. Então, eu acho que só isso para as forças de esquerda transformadoras apontam a necessidade de intensificar a disputa do governo Lula, né? Porque se ele vai por esse caminho, que eu acho que essas nomeações apontam, é um caminho bem ruim. Para além de tudo que já foi dito, né? Eu acho que se aponta para essa política do passado, né? Do que já foi feito, dos erros que nós já cometemos. Obrigado. 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 Obrigado.